O incêndio que começou a 14 de agosto e durou 12 dias continua a dar que falar. O diário desta quarta-feira revela em Machete que o fogo acelera a extinção de espécies endémicas. A região corre o risco de perder vegetação única no mundo. O jornalista Vitor Hugo foi à Serra d'Água ontem, onde Cecília e o marido mostram o que restou depois da passagem do fogo, apenas um balde de tomates. Boateiro, o que eu trago este aqui? Ardeu com tudo. Eu vi as varas do feijão ainda. Ardeu com tudo, barraços, as árvores, feijão, milho, lá foi tudo sabor, tudo, lá foi tudo. A presidente da junta da freguesia estima que 90% da freguesia está em cinzas. 90% da freguesia ardeu. Alguns núcleos populacionais, como este que estamos a ver, que é do lume do moleiro, têm uma pequena mancha verde onde estão as habitações. Um olhar mais atento permite concluir o seguinte. Não ardeu ao lume de uma via de comunicação, graças a dias que existem estradas e que alguém já mandou fazer. E não ardeu da levada que os agricultores utilizam, da levada para baixo. Isto faz-nos pensar sobre duas coisas. As vias de comunicação são importantes para as pessoas, para a sua utilidade, mas também são importantes para isto. Albertina Ferreira lamenta que a falta de água no momento essencial tenha acontecido, uma freguesia que tem a abundância. Não se explica. Realmente é difícil entender como é que uma freguesia que está no centro da ilha e tem muita água, consegue dar água a muitas freguesias e no dia do incêndio não ter água para apagar o fogo. E digo isto, não sou só eu que digo, os populares também, os bombeiros. Faltou água para apagar o incêndio e as bocas de incêndio estavam secas ou com pouca pressão. A Autarca defende o regresso da Pasturice. Em zonas altas, sou pena de algo pior estar para vir. Albertina Ferreira defende que agora não há tempo a perder e mostra-se apreensiva em relação ao início da época de chuvas. Teme que os deslizamentos entupam os canais e as ribeiras e causem ainda maiores dissabores. Também o secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas alerta para taludes vulneráveis e perigo subjacente. Pedro Fino revela prioridades e intervenções no terreno após o fogo. No rescaldo dos incêndios que consumiram mais de 5.100 hectares de floresta da madeira, há muito ainda por fazer para diminuir os riscos que resultam da destruição da vegetação rasteira e consequente instabilidade de taludes quando o verão está quase a acabar. Pedro Fino avança que já se procedeu à limpeza na Serra d'Água e Encomiada e que já foram também iniciados os trabalhos na Fagenda das Galinhas, com o LREC e os rocheiros a avaliar a situação. Uma das consequências imediatas dos incêndios foi a evacuação da Fagenda das Galinhas, com 36 famílias que tiveram de ser retiradas das suas moradias e que, como já foi vincado pelo Presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, serão realojadas definitivamente em outro local. O Presidente do Governo Regional e o Secretário com a tutela da Proteção Civil serão chamados à Assembleia para uma audição parlamentar com caráter de urgência, para que sejam apurados os fatos relativamente a estes incêndios. Esta manhã, Pedro Ramos avançou que ainda não recebeu o ofício, que o chama à Assembleia, mas mostra total disponibilidade. Ainda não? E estou à espera, porque quero resolver este assunto para esclarecermos de imediato todas estas questões que foram levantadas. O que significa que, na prática, já que o Regimento o permite, o seu secretário é que vai dizer quando é que está disponível para ir à Comissão? Não, eu estou já disponível, só estou à espera do requerimento. Eu estou se está disponível. O Governante não vai levar novos dados. A Assembleia afirma que vai apenas defender a estratégia adotada, que foi a correta. Não, eu vou à Assembleia esclarecer definitivamente aquilo que foi o correto, aquilo que foi a estratégia bem planeada, até porque os resultados são muito melhores do que noutras situações de exceção que desde 2010 têm isolado, infelizmente, a Madeira. E se pensarem, de facto, o que aconteceu nos aluviões, o que aconteceu nos incêndios de 2012, o que aconteceu nos incêndios do Funchal, na queda do autocarro, na própria evolução da pandemia, dos incêndios do ano passado na Calheta, estes tiveram repercussões menores, não tiveram desalejados, não tiveram vítimas, não tiveram património ambiental atingido. Mas tiveram 5 mil hectares de área ardida, que é muito. Para a Madeira, para quem vem cá, não é ver praia? Inferior aos de 2016, na cidade do Funchal. Esta zona, que é muito procurada pelos turistas, não invadiu. Nosso património natural, que é a Lorisirva, é uma zona de maciço rochoso, tem a sua vegetação e, naturalmente, também vamos procurar depois reforçar essa zona. Questionado sobre a potencial tardia intervenção em pleno no combate ao incêndio, Pedro Ramos disse apenas que a região tem experiência na gestão de situações de exceção. Nós, cada vez mais, temos experiência na situação e na gestão de situações de exceção. Temos dado formação até nessa área, através dos nossos profissionais e alguns dos profissionais profissionais que englobavam as forças da FACON e da zona dos Açores, dos bombeiros voltados aos Açores, fizeram essa formação connosco. Os meios que foram utilizados e os recursos que foram utilizados na região autónoma da Madeira foram sempre utilizados de acordo com a informação que chegava ao centro de coordenação e de comando, que é assim que a gestão de situações de exceção deve ser feita. O terrestre do acampar nas terras da Madeira volta a ser permitido a partir de hoje, depois desta atividade ter sido suspensa devido ao incêndio que atingiu os conselhos da Ribarobrava. Câmara de Lobos, Ponta do Sol e Santana. De acordo com a informação divulgada pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, esta prática mantém-se limitada aos locais devidamente assinados para este fim e desde que cumprindo as regras em vigor, nomeadamente o pedido de autorização prévio. Entre as cerca de 20 zonas de acampamento, de acordo com o portal Simplifica, na plataforma onde deve ser pedida a necessária autorização para este efeito, pelo menos a do Pico Ruivo, não dá a possibilidade de reserva, veste que o local foi bastante afetado pelo fogo. Cerca de 10 pessoas dos conselhos do Funchal e de Câmara de Lobos são atualmente seguidas na região pela equipa de hospitalização domiciliária. Hoje foram entregas duas carrinhas a esta equipa, que permitirão uma resposta que chegue a todos os conselhos, conforme explica o secretário regional de Saúde. São duas viaturas que tínhamos neste momento, nós tínhamos uma viatura que estava a ser utilizada, mas que já tinha o seu tempo e a vida média já pouco ultrapassada e, portanto, temos estas duas viaturas. Vão chegar a mais quatro até ao final do ano, porque são seis viaturas, o que vai permitir uma resposta global desta hospitalização domiciliária e, acima de tudo, a todos os conselhos, e, acima de tudo, também aquilo que temos vindo a dizer, que é a nova proposta dos cuidados de longa duração e do apoio para os cuidados de longa duração, porque, como sabe, não é por acaso que a Direção Regional das Políticas Públicas entregadas e da longevidade passou da segurança social para a área da saúde. De facto, esta hospitalização domiciliária vai permitir também que todo este grupo de profissionais permita angariar doentes que, por vezes, têm intercoência e vêm para o hospital, mas que o seu habitat natural é os lados. E, então, os conselhos vão ficar no hospital. E a hospitalização domiciliária também vai funcionar nas estruturas judiciais para idosos da região. É o tal projeto inovador, que ainda não existe em Portugal, mas que vai começar a ser feito aqui na região. Pedro Ramos lembra que o projeto de hospitalização domiciliar iniciou em março do ano passado e, neste ano e meio, foram 300 os doentes internados nesta modalidade. Um projeto que começámos o ano passado, em 2023, em março de 2023, era um projeto que há muito tempo esperávamos. Este projeto em Portugal tem tido resultados excelentes, por simples razões de que retira os doentes do hospital, diminui a taxa de infecções e permite o tratamento com a mesma segurança e a mesma qualidade num ambiente menos hostil, que é um ambiente hospitalar. Com o ano de atividade, nós já reduzimos, já retiramos dos hospitais mais de 3 centenas de doentes. A média de internamento no domicílio são cerca de 5 a 7 dias. Isto é extremamente importante, até porque a taxa de reinterneamentos é também diminuta e a própria mortalidade é também quase inexecuível, cerca de 1%. Maria da Luz Brazão, coordenadora da Unidade de Hospitalização Domiciliária do César Ramos, explica que o internamento é, em todo, igual ao que ocorre no hospital, com a diferença de que o doente está em casa. É um doente que entra nestas unidades, desde que tenha condições e há critérios de internamento, vai para a sua casa, está no conforto do seu lar, tem a sua família, tem o seu cuidador, que tem um contato direto connosco e tem diariamente a visita do médico e do enfermeiro. Ou seja, tudo igual ao hospital, a diferença é que a cama está em casa. Portanto, nós vamos à casa ver o doente, medicamos, vemos as alterações, vemos o ambiente onde o doente está, que isto é muito importante, às vezes, em termos da parte da reconciliação terapêutica. Vimos, perguntamos onde é que eles têm os medicamentos, vamos ver, e tínhamos encontrado muitas surpresas de doentes, por exemplo, que têm três vezes o mesmo medicamento com nomes diferentes. Nós vamos ver, fazemos essa reconciliação terapêutica, falamos com eles, explicámos o que é que ele deve fazer ou não, e adaptámos muitas vezes, até mesmo a própria fisioterapia, digamos, temos um enfermeiro também de reabilitação que vai connosco nos doentes que é necessário, e adaptámos e fazemos ao que o doente está em casa. As duas carrinhas entregues hoje à equipa de hospitalização domiciliária tiveram um custo de cerca de 150 mil euros. Os serviços de fiscalização municipal da Câmara do Fonchal estiveram ontem na Rua de Santa Maria Maior numa ação de retirada de equipamentos e mobiliário urbano que estavam a ocupar, indevidamente, áreas públicas nesta rua histórica da cidade. Esta ação de fiscalização municipal decorre depois de a autarquia ter notificado todos os comerciantes desta rua, no sentido de regularizarem as suas situações no que concerne à ocupação do espaço público, algo que tinha sido já referido pela Presidente da Câmara do Fonchal, Cristina Pedra, no programa TSF Feito de Contas, no passado dia 28 de junho. Não quisemos entrar a matar. Nós gostamos muito da pedagogia, da sensibilização, do diálogo, do esforço em fazer com que as pessoas compreendam, mas já se esgotou essa fase de sensibilização em que, recordo, que foram equipas a todos os estabelecimentos comerciais, falo, por exemplo, da Zona Valha, dar a nota de que a Câmara não podia pactuar com o uso e abuso e nós, a semana passada, notificamos já para perceberem que acabou a fase da prevenção e da sensibilização e seguem-se todas as outras ruas. Esta notificação está feita, a sensibilização está feita, os avisos estão feitos. E, portanto, a partir daqui, segue-se a boa colaboração do empresário que, por sua iniciativa, vai acomodar ou vai haver intervenção? Antes desta intervenção, a Câmara do Fonchal tinha efetuado já as ações de sensibilização de forma a terminar com a ocupação abusiva do espaço público. No comunicado ontem enviado o vereador João Rodrigues, responsável pelo urbanismo e ordenamento do território, realça que, para além das mesas das esplanadas, há também regras relativas ao tamanho para os menus que são colocados na rua e também para os guarda-sol. Depois desta ação na Rua de Santa Maria, os serviços de fiscalização municipal vão avançar agora para a Rua da Carreira. Isto depois das devidas notificações serem efetuadas, avançará então para outras zonas da cidade, em concreto para o Largo dos Varadores, Rua dos Ternoeiros e Ponta da Cruz. A nadadora de Águas Abertas, Mayra Santos, confirmou que o seu próximo desafio na região será a ligação Porto Santo-Desertas-Madeira, a ligação de três reservas naturais, uma informação que já havia avançado ao diário, em julho. Vamos fazer no próximo ano ligar as três ilhas aqui na Madeira, vou continuar aqui, ligando Porto Santo-Desertas-Madeira e sempre pensando na preparação para o meu grande desafio, que será nadar à maior distância em oceano e quebrar esse recorde, trazer esse recorde para nós aqui. Vamos ligar as três ilhas, que são as três reservas, sempre pensando no ambiente, sempre tentando trazer mais cuidado pelo oceano, que a gente precisa dele, cada vez a gente está vendo que as mudanças são muito grandes. Então, vamos começar em Porto Santo, que é uma reserva, e vamos a Desertas, novamente, das Desertas-Madeira, eu penso que no Funchal ou Garajal, porque Garajal é uma reserva, então, talvez seja no Garajal. Mayra Santos foi recebida pelo Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira no âmbito da sua participação no Campeonato do Mundo de Natação no Gelo, que decorreu na Argentina, onde arrecadou quatro medalhas de ouro e duas de prata. Fui lá sem ter essa expectativa de ganhar medalhas, mas trouxe, e que é maravilhoso, trouxe medalha aqui para Madeira, trouxe medalha representando Portugal, representando as nossas cores, e eu estou muito feliz por isso. Então, fazer isso, que é totalmente, que eu não estou habituada, não estava treinada, eu acho que foi, sem dúvida, bastante desafiador. Ao longo das seis provas, Mayra Santos arrecadou seis medalhas, consagrando-se vice-campeã do mundo nos 50 metros e 25 metros livres, e campeã do mundo do gelo nos 100 metros, 200 metros e 500 metros livres. O Nacional assegurou mais um reforço para o plantel de futebol profissional, que está de regresso à principal liga do futebol português. Trata-se do defesa brasileiro Leonardo dos Santos, mais conhecido por Leo Santos. O jovem de 25 anos, natural de São Paulo, atua na posição de defesa central e chega proveniente do Guarani. O brasileiro assinou um vínculo válido por três temporadas. Leo Santos está já à disposição do técnico Tiago Margarido nas sessões de treino agendadas para o dia de hoje.